Êêê, let's go! Aqui fala o JV, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, continuarei aqui a nossa série de Minecraft Aventuras Extremas. Foi difícil postar. Então, no episódio de hoje, vocês podem ver que eu estou no capa inicial aqui. E tem uma notícia triste aqui. O Minecraft Aventuras Extremas que eu tinha feito, tinha gravado vários vídeos e eu ia postar, mas depois eu vi que o mapa acabou sendo todo branco, então eu falei, ah, daí eu não ia conseguir gravar, então eu fiz outro mapa aqui no Minecraft Aventuras Extremas. E daí eu coloquei uma outra CID aqui, que no caso vai ser menos 79, a nota aí, 30, 900, 36. Aqui, esse nome colorido ficou bem legal aí. Depois eu troquei uma miskin e coloquei meu nome colorido também. Depois, se vocês quiserem que eu faça tutoria de cor colorida, como eu troquei miskin, eu faço aí um vídeo, só comente aí. Então, vamos criar aqui um mapa, criar um mundo aqui. Tá criando, criando, construindo o terreno. Vamos lá. Lembrando, essa CID não é a que eu estava jogando, eu coloquei outra CID aqui, que eu achei bem legal também. E aqui, tá escrito quarteto batata, depois eu vou consertar junto com, se vocês quiserem, eu coloco junto com um dos vídeos aí, da cor colorida, ou do como fazer mais que, o aplicativo que eu usei e tudo mais. E dessa vez, vocês me digam aí se eu, deixa eu verificar aqui, não. E olha aqui, ó, pra vocês darem uma olhadinha, ó. Essa aqui é a minha skin, muito legal, minha opinião. E aqui, vou marcar aqui meu spawn. Agora, vamos pegar aqui madeira. Se vocês quiserem que eu coloque na dificuldade máxima, ou que eu trago alguma pessoa, digam aí nos comentários, porque daí eu vou estar lendo e vejo o que vocês querem. Normalmente, eu estou pensando se eu trago o Enzo, talvez. Ou talvez uma pessoa que foi pronunciada na live, mas... Duas, na verdade, foram pronunciadas na live, mas não apareceram no Minecraft. Deixa eu pegar aqui mais madeira. Pra fazer os equipamentos básicos. Como vocês falaram aí, se querer uma série criativa ou sobrevivência, peraí. Me falaram aí, e pediram sobrevivência. E depois, vocês me digam aí, se eu devo dar uma analisada aqui no mapa, do que, por exemplo, agora estamos na versão 0.15.2. E eu estou esperando a 0.16 do quanto antes chegar, porque daí eu vou poder ter tempo de voar, gente. Isso vai ser muito legal. Vou tirar uma parte de uma ovelhinha. Matei. Ih, já ganhei carne, isso é bom. Carne de ovelha. Deixa eu ver como é que é. Carneiro cru. Vamos lá, dar um combo aqui. Combo. Combrei. Beleza. Eu tentei aqui gravar em uma qualidade melhor, a tela melhor. Não sei se ficou melhor pra vocês. No meu caso, uma das pessoas que eu falei na live, eu mesmo falei na live, tá aqui comigo, gravando. Essa pessoa é bem silenciosa. E veja se eu consigo colocar essa pessoa aqui na série. Seria bem legal pra mim. Acho que dá pra fazer os primeiros equipamentos com isso já. Vamos aqui. Transformar tudo. Vamos fazer aqui uma bancada de trabalho. e depois eu pego aqui, pego graveto, picareta de madeira. Que às vezes eu acho aqui um selinho também pra dar uma ajuda. Deixa eu pegar a... Aqui é a mesa do trabalho. Bancada do trabalho. Vamos lá. E tem caso que eu ache ferro aqui. E eu posso... Tem que ir lá na frente. Ah, não. É caramba de açúcar. Tem que quitar um pouco de velho. Vamos aqui. Vamos ver se eu acho. Short, 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 short. De ferro. Vamos ver se eu acho iron, iron, iron. Não, não, não. Não achei. Vamos pegar esse pouquinho de... Carvão aqui. Não dá pra fazer alguma coisa. Uh, que é lá embaixo. Ah, até que não é tão ruim. Deixa eu ver. Eu já pego aqui umas pedras. Para dar uma olhada se dá pra fazer alguma coisa melhor aqui. Uh, achei ferro. Isso é bom. Muito bom. Uh, achei três ferros. Isso é muito bom. Dá pra fazer uma picareta de ferro. Nossa, dá pra fazer uma picareta ou talvez até uma espada. Aqui, vamos lá. Pera mais um pouquinho. Pera mais um pouquinho. Pera mais um pouquinho. Então vamos instalar aqui a crafting table aqui nesse buraquinho. E dá pra fazer um buraquinho. E dá pra fazer um buraquinho. Assim melhor. Vou pegar aqui um pouquinho de... Paparita de madeira mesmo. Pera mais um pouquinho. Vai, 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 vai. E acho que já dá pra fazer. Vamos pegar aqui mais um. Parece que pra cá no momento não tem nada. Tristes. É, parece que não tem nada. Pelo que eu tava vendo, eu tinha uns cogumelinhos. Não sei se deu pra ver pra vocês. Então tá, vamos aqui craftar logo uma picareta de pedra. Vou trocar por esse cartão aqui. Uma picareta de pedra. Já pega algumas pedras pra fazer uma fornalha também aí. Muito bom. Se eu acesse mais um pouquinho, você... Oh, muito bom, muito bom, muito bom. Mas dá pra me equipar bem aqui. Nossa, dá pra que eu tô muito bem. Meu Deus, nossa, não tem uma continuação aqui. Mais ferro ali, mais ferro, mais ferro. Vou pegar aqui os pernos. A gente fica ótimo assim. Deixa eu ver quantos ferros a gente já tem. Temos aqui 11. Muito bom. Nada, nada. Parece que não tem nada. Vamos aqui continuar. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vem cá aqui assim. Ah, é, pena mais pedra. Pera aqui, aqui assim. Seis, sete, oito. Me diga onde eu devo morar aqui. Depois eu... Vem aqui, deixa eu pegar aqui a perfect table também. Vai, 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 quebra lá, quebra, 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 quebra. Muito bom. Vem. Aí sim. Agora vamos quebrar essa pedrinha aqui, porque a pedra nunca vai ser... Nunca vai ser inútil pra mim. Eu sei sempre bem-vinda, pedrinha, árvore. Sei esperto aqui agora. Se eu quebrasse aqui, ia correr toda uma árvore, eu não queria isso. Deixa eu ver, deixa eu ver, deve ter aqui alguma pedrinha, algum ferrinho, ferrinho, muito bom. Nossa, aqui já dá pra fazer algumas coisas boas. Vamos ver já. Parece que... É... Bug das sombras. Parece que tá com bastante bug das sombras nessa versão aqui. É, pelo mesmo lugar onde a gente tava minerando. E deu aí nos comentários também, se o áudio tá meio baixo ou muito alto, deu aumento aqui. Hum, deixa eu ver. Chunk ainda não carregou, vai. Carrega, carrega. Carrega logo. Ah, vamos trabalhar pra cá então. Será que aquele chunk não quer carregar? Vamos pra cá. Hum, conheço isso daqui e adoro fazer isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, aí sim. Também vou mostrar aqui uma coisa. Bem... Hum, será que tem ferro? Será que tem ferro? Será que não seria ótimo? Ferrinho, ferrinho, ferrinho. Parece que não tem. Parece que não tem. É, parece que não tem, não. Tem aqui, cana, muito bom. Aqui, assim, muito bom também. E um bug bem legal aqui, ó. Pra você ver aqui, não tem nenhuma dessa flor aqui, assim. E agora, vou quebrar. Cheguei longe. Olha só. Duas. Duas. Não é edição nem nada. Vem duas mesmo. Ó. Duas. Dá pra quebrar isso daqui infinitamente. Vamos aqui. Vamos cá, vai. Andar aqui um pouquinho mais rápido. É, tá faltando uma lã aqui de ovelhinha. Então, vamos pegar essa ovelhinha aqui assim. Muito bom. Muito bom. Já deve estar amedicendo. É, tá amedicendo. Só que eu não coloquei na dificuldade, porque isso ainda tá muito ferrado. Entendeu? Ferro, ferrado. Peguei ferro hoje. É, não teve graça. Deixa eu pegar aqui, colocar a fornalha. Colocar aqui assim. Deixa eu colocar aqui uma... Vamos colocar essa picareta aqui mesmo. Daí depois eu coloco um carvãozinho. Muito bom. Aê, sim. Aê que eu gosto. Assim que eu gosto. Aqui, ó. Me diga se eu devo fazer aqui uma casa no oceano. Deixa eu já colocar aqui pra crescer as canas. Muito bom. Se eu devo fazer aqui uma casa no oceano. Ixi. Se eu devo colocar aqui uma casa no oceano. Fazer uma casa voando. Aqui, nesse... Eu dou... Pegue umas terra em off aqui. Dou uma planeada aqui boa. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho quatro aqui. Deixa eu colocar a mesa... A bancada de trabalho aqui. Aí sim. Vamos lá. Fazer uma cama aqui. Vamos dormir. E vamos lá. Muito bom. Vamos pegar aqui assim a cama. Já fica aqui com a gente. Vamos ver quantos ferros. Aê, sim. Temos sete ferros. Muito bom. Deixa eu fazer aqui mais um... Stick daqui assim. Porque depois eu vou usar muito stick. Deixa eu fazer aqui uma espada de ferro. Uma picareta de ferro. E aqui um machado... Ixi. Parece que tá faltando... Ih, verdade. Tá faltando aqui uma pedrinha. Deixa eu ir lá pegar aqui uma pedrinha só. Só uma. Só minha pedrinha. Uma pedrinha. Só uma. Uma só pedrinha aqui. Muito bom. Peguei a pedrinha. Agora vamos lá. Vamos aqui. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui assim. Peguei uma pedrinha. E... Vou fazer esse machado aqui. Muito bom. E eu acho que o vídeo vai ficar um buraco. Vamos dar uma curtir nadinha aqui. Porque eu gostei de ficar com essa série. Vamos aqui. Pega aqui um pouquinho. Com o machado de pedra a gente pega muito mais rápido. Ou bem mais rápido. Então eu falei... É... O que eu tô vendo ali? Cana de... Nossa. Tem bastante cana de... Isso parece ser muito bom. Vamos aqui. Pega aqui. As camas. Ok. Certo. Quantas canas deu? Três. Ok. Vamos aqui. Puntar. Aqui. Mais um. Vem cá. E me digam do que vocês querem em série. Se vocês querem em série Minecraft. Alguém para os extremos. Clash Royale. Clash of Clans. É que pra mim tá bem difícil postar vídeo. Muitas vezes dá erro de gravação. Muitas vezes dá erro de gravação. E eu tenho preguiça de mandar pro Murilo. É Murilo. Tenho preguiça. E daí de vez em quando eu não saí vídeo por causa disso. Mas eu vou mudar aqui. E me digam... O que que vocês querem que eu faça nessa série aqui. Dêem dicas aqui. Então, vamos aqui pegar minha espadinha aqui. Vamos aqui assim. Uh! Aquilo que eu tô vendo? Aquilo que eu tô vendo? Nossa! Nossa! Muito bom mesmo isso. Nossa! Agora eu tô bom. Um cavalo. Nossa! Agora a coisa tá bom pro meu lado. Um ovo de galinha. Vem cá. Vou fazer aqui um buraquinho aqui de um mesmo. Dez por um. Vou pegar aqui as terras. Porque pra mim terra. Porque agora no momento que eu estou vai ser muito útil. Vem cá aqui assim. Coloca o ovinho e joga. Chuuu! Deu um pint muito bom a série. A série vai ficar muito boa. Muito bom! Fiques pra esse pint aqui crescer. Eu pego mais galinha e coloco aqui. Vai ser muito bom. Vou pegar aqui assim. Tem dois ferros. Já vou dar uma numerada aqui. E veja se no próximo episódio a gente já pode procurar carvão. Aqui eu vou seguir. Vou dar uma exploradinha pra cá rapidinho. Vamos ver se eu acho que tem alguma coisa. Rapidinho. Vamos dar aqui uma olhada. Agora vai, 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 vai. Quero dar uma olhada pra cá. Vou ler essa ponte aqui. E achei interessante. Mas o Tianti não está carregando. Vamos dar uma olhada aqui. Por aqui. Tem alguma coisa de bom lá. Oh, parece que tem algum minério ali, ó. Algum minério bem ali, ó. Não dá pra ver direito, mas eu acho que é ouro, assim. Não sei. Então, acho que o episódio vai ficando por aqui. Acho que o episódio vai ficando por aqui. Pera. Ah, tá difícil aqui sair dessa lagoinha. É, vou terminar aqui da lagoinha mesmo. O episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui. Caso tenham gostado, deixa aqui seu like. Se deixarem bastante like aqui, vamos deixar a mesma meta que o Mr. Poke deu. 10 likes, eu trago o próximo vídeo o quanto antes possível. É que tá difícil pra mim gravar. Então, conto com a colaboração de vocês. Se vocês tiverem gostado, deixe o seu like aqui. Isso me ajudará bastante. E se inscreva no canal. Não perca nem o vídeo. Pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.